Música Nunca se sabe quando você vai ser atacado quando você tenta sair de uma área do mal Portão do castelo do Limberry, meu Deus do céu, estamos fodidos Estamos fodidos sim, por causa que eu esqueci de arrumar a minha galera Música 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 Sim, eu tenho o Claudio na minha party Eu tenho o Claudio e o Wulfir Música 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 Sim, se parece com a batalha contra o Cuculém, contra Belias. Distantes! Venham para Limberry. Estava começando a achar que vocês nunca chegariam. Foi tudo um desperdício. Nós tínhamos planejado uma recepção tão calorosa. Um beijo para você em sua sepultura. Ai meu caralho! Nós caímos em uma armadilha! Mate todos os inimigos, mas passa a faga nas duas primeiro. Tá. Será que... Será que? Tá, deixa eu calcular aqui. Nossa, esse move mais um... Nossa, que delícia! Tá. Um, dois, três para frente. Um, dois, três para o lado. Tá. Se eu me mover para cá... Hum, aqui... Um, dois... É, em tese dá. Porra! 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 Se você quer ver sua irmã novamente, terá que lutar por isso. Porra! E eu tô fazendo o que aqui? Dançando? Ai, só dá o constructiate lá atrás. O que ele disse para eu dançar? Eu espero. Mas já aviso que tenho pouca paciência. É melhor se apressar. Eu estou indo, alma! Sucesso! Sucesso! Eu tô muito feliz. Essa aula foi muito um pouquinho rápido, mano. Ai... Agora começa a sofrência. Ele está no último ponto do mapa. Na frente do castelo. Agora é só perder no castelo. Bélias e Cotillain foram derrotados. Nós somos tudo o que sobrou. Nós e... Adramelente. Lite. Adramelite. Adramelite? Adramelite. Que está preso na fenda. Não se preocupe com Adramelite. Em breve ele se juntará a nós. Você encontrou os hospedeiros? Eu não. Mas a pedra sim. É a pedra que escolhe o corpo. Assim como foi conosco. Claro que sim. Então tudo que sobra é a ressurreição do mestre. E uma vez que tudo estiver pronto. Nós não precisaremos mais da Horacite e nem de seus hospedeiros. Nós poderemos nos mover livremente. Nós já temos um hospedeiro para o Alto Serafim? Não me diga que é aquela garota. Só há um hospedeiro que se encaixa com o Alto Serafim. A garota é escolhida. Agora nós só temos que dar um jeito de encontrar o caminho para a necrópole e a alma do Alto Serafim. Ele está aqui. Eu o atraí para a nossa rede. Agora o que quer que eu faça com ele? Ah, Hansa. Você nos fez esperar por um bom tempo. Temos umas contas para acertar desde o Vênis. Não o subestime. Ele é um oponente digno. Nem mesmo Belias pode com ele. Não precisa se preocupar comigo. Eu cuido dele. Você tem assuntos muito mais importantes para tratar. Você tem que encontrar o caminho para a necrópole. Fique à vontade. Eu não irei desapontá-lo. Cadê que eu tenho esse teleporte? Eu sei que não. Agora eu vou ir. Agora a gente vai fazer save no mesmo slot. Nem fodendo! A gente vai pegar esse slot super atrasado porque vocês podem ver o tempo de cada um. A gente vai salvar nesse super atrasado que é exatamente o slot do sem volta. A gente tem 3 slots e tem o slot sem volta. É aquele slot que você sabe que vai dar merda. Essa vai ser eu agora. Essa vai ser eu agora. Tô apanhando mas pelo menos a música é boa. Porque a gente vai lutar com as assassinas. Eu tenho uma lembrança disso. Não é aqui. Que eu lembro de sofrer. Finalmente chegou a hora de minha retribuição. Onde você escondeu minha irmã? Perguntar é um direito do vencedor, Hansa. Não de um homem que está prestes a morrer. Você já viu o que o meu Construct 8 faz? Tomei água. A água está aqui. Não, eu trouxe a água. Eu falei que ia buscar a água. Busquei a água. Busquei chocolate e bolacha e refrigerante. Eu não sei o quanto de tempo a gente vai demorar nessa luta. Eu precisava fazer uma boquinha, não é mesmo? É... Eu acho que se eu vim pra cá... Tá. Ah, esmagadora de armadura. Nossa, não tira nada dele. Domina sombria? Tá. Ok, 336. O ataque nórdico. 368. Beleza. O OP devastador, 384. Ok. A lâmina jogadora. Eu não consigo jogar... Eu consigo tacar nos três, mas eu não sei quanto tira. Acho que, né? É um investimento melhor. Porque ela faz um estrago bonito. Aí a gente vem aqui com a Yu. Ah, no! Minha shuriken não alcança. Tô triste. Mano, eu faço muito isso. Eu tô bad. Eu tô triste. Eu sabe quando você tá desmotivado? Então eu fico... Baixo uma tristeza, eu faço aqui... Exato. Eu começo a chamar pelo Emil. Eu não vou fazer isso porque se vacilar e eu começar a chamar ele, ele realmente vai atender e vai vir pra cá. Então é melhor não. Aí ele vem. E eu fico lá. Pequinho. Gatinho. Tudo bem. Solta o gato, tá ligado? Pronto. Passou. Tristeza. Recomendo a todos. Tenha um gato. O cachorro também funciona, porque o cachorro ele é feliz pra cacete. Então você tem um cachorro, você chama o seu cachorro e ele vai vir... Yay! E aí você olha pra aquela carinha feliz e você fala... Não tem como não ficar feliz junto. Ai, eu tô chateada. Ai, eu tô bolada. Ai, meu Deus, meu Cidão. Cidão! Ele vira um vampiro. Errou! Olha o perigo. Olha o perigo. Eu pensei que ela vai tentar me seduzir. Ela fala, não vai conseguir me seduzir. Sabe por quê? Exato. Porque eu já fui seduzida pela... Esqueci o nome dela. Tá, graça. Não conseguirá me seduzir. Hihihi. Cara, não. Eu já pensei que tivesse uma segunda página. Esqueci de trocar A habilidade do Ranzo, não é mesmo? Pois é Você não contava com isso, otário Quem mandou transformar meu Cid num vampiro Você é forte E isso, não há como negar Isso é mais do que posso aguentar Com essa minha carne frágil Convenhamos que ele tem a maior cara de Alucard Vou esperá-lo Na cripta E lá que sua irmã descansa Você não vai fugir de mim Exato, cara de bonito Exatamente Tem cara de bonito É que nem o maluco lá O vampirão do Da raid de 8 players Ele tem cara de bonito Não chama ele de Temer Já falei que é um insulto Chamar aquele cara de Temer Ele é bonito demais Pra receber um apelido desse Só porque ele é vampiro Não Calma Ah tá, faltam dois Ufa Nossa, eu buguei Eu pensei que não ia ter slot pra todo mundo E era tipo metade metade Não, aqui meu exército Tá aqui Tá nervosa Tô nervosa Arisa Eu quero você botar o coelhinho Você nunca encontrará na cripta Sobre minha vista O caminho está fechado Quem está aí? Mostra-se Que ingênuo Como sempre Eu até entendo Quê? Você tá vivo? Caralho, mas você não tá vivo Nem fudendo com uma cara dessa O maluco tá pálido pra porra Mas que sorte é minha De termos nos encontrado novamente Argath Eu pensei que você estava morto Morto? Ora, Hansa Sua mente é tão simplória Quanto a dos seus amigos Olha, Hansa Pela cara dele Eu acho que ele tá morto Eu não morri Eu renasci Fui escolhido Por uma força maior Eu não caí antes E não vou cair agora Esse tipo de destino Pertence a você Caralho Amigo, você é tão patético Você é tão ridículo Que nem Nenhum dos Doze monstros Dos signos Escolheu o seu corpo Pra servir Como receptáculo Pra ele na terra Você é muito patético Cara Você não tem esperança Nessa luta Venham Vamos esmagar esses vermes Com muito prazer Com muito prazer Beleza Não tem como ser atacado aqui E nem ter os bichinhos De estimação Mas tudo bem Eu não tenho pressa Tem que usar um phoenix down nele Ele morre Assim só pra desencargo de consciência Vem Por favor Não tem como ser Vem 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 Então, sua alma também está trocada. Seu avô ficaria orgulhoso. Como ousa? Você foi mimado desde o nascimento. O que você sabe sobre nossos negócios? O que sabe sobre ser feito de ferramenta para o prazer de alguém sem receber nada em troca? Ser pisoteado até mesmo por um camponês imundo e lutar infinitamente para se reerguer? O que você acha que sabe sobre isso? Eu destruirei esse reino que se... Eu destruirei esse reino que sequer se importava comigo. Não há lugar nesse mundo para os deficientes. Você não fará nada disso. Será que se eu venho atrás dele, eu consigo bater nele? Não precisa bater nele. É só pra... né? Quem precisa condenar, a alma dele já ficou pra casa do caralho. Eu devia ter andado só pra... Ter mais espaço pro Construct. Você não revive não, que nem o Construct 7. Desgraça. Ajude-me. Eita, porra. Virou second. Eu já estou indo, alma. Pelo menos a gente vai farmando uma granhinha. Eu vou colocar o Seed e a Yu. E o Hanza vai ficar atrás porque, porra, o Hanza, né? O Hanza só o Cloud no meu set clássico. Ele só está lá porque ele é o principal da historinha. E eu preciso carregar esse negócio. Subterrâneo do Castelo Lindberry. Amdor, você está lutando uma batalha já perdida. Liberte a alma e acabe com essa briga inútil. Como eu poderia libertar alguém que nunca esteve comigo? Há muito mais fantasmas nessas paredes. Eu lembro dessa luta. Mas longe de mim, me virar contra aquele Biove que está nos agraciando com sua presença. Zalera, agora na hora da morte, junte-se a minha legião de zumbis. Seu sangue são as rosas das sepulturas profanas. O Marquês tornou-se um demônio? Que coisa diabólica! Porra, eu tentei avisar! Falei que esses vagabundos estavam usando pedra do Zodíaco para virar o capeta. Aí, não! Mas você é mentiroso! Tomar no seu cu! Também que eu espero que um fantasma puxe o seu pé à noite. Tomar no cu, caralho. A gente tenta ser da humildade e falar, não! Olha, a igreja é corrupta! Eu não sou herése! Eu estava rezando a igreja para o Deus que realmente possa me ajudar! Parece que deu uma dor de cabeça, né? De fazer assim. É muito bom. O Construct não tem como ter pesadelos porque ele é um robô! Eu estou em dúvida se eu tento matar esses Undeads aqui ou se eu foco nele. Porque matar os Undeads pelo menos não vem atrás da gente, né? Amiga, você está aliada. Uff! Bora, Deus! Mais um não ia dar não! Aí eu ia falar, porra, aí tu é burra, né? Ué, não dá? Ah, tá! Dá sim! Já dava! Isso é o trabalho da Horacite? Isso é o trabalho da Horacite? Eu estou voando! Agora acredita em mim? Seu irmão, Isilude, descobriu essa verdade e morreu lutando por ela. Você está falando sério? Não! Não! Meu pai e o Fulmarvi... Sabe disso? Eu... Tentei falar. Meu pai é o hospedeiro de um demônio? A verdade nasce dentro da ingenuidade das crianças. Quem outrora for a dela não tem mais nada a não ser magro. Não deixe que coisas tão inúteis a atrapalhem. Quanto mais soubere sobre a escuridão, mais profunda ela fica. Tô pensando aqui seria irado ter um necromante, né? Aí tipo, o inimigo morre, você... Tem alguma classe que é assim? Tipo, o inimigo morre e você pode ressar o inimigo de forma que ele seja seu aliado até o final do combate? E se o aliado... O antigo aliado dele tentar usar fênixão, ele morre? Falei, calma. Ah! Pô, ia ser irado. Perdoe-me, Hansa. Eu não acreditei em suas palavras. Eu achei que você era um inimigo. Em seu lugar, eu teria feito mesmo. Mas agora vamos vingar a morte do seu irmão. Sucesso. A estrinha é pra ser clipada mesmo. Agora vamos ver se melhora o meu ataque. Porra, é melhor pra caramba. Agora a questão é acertar. Cacete! 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 Eu vou me mover pra cá, porque vai que o ataque dele, se ele tentar atacar em área, ele pelo menos tenta pegar menos de pessoas possíveis. Ah, eu tomei no meu cu, porra! Esqueci desse pequeno fator, né? Vem! Porra, você não tem nenhum Phoenix Down, Seed! Aí tu me fode, né cara? Porra, pelo menos menos dois, né? Alguma coisa tinha que fazer de estraga. Seita, a água, ela tá mal desenhada? Ah, parece que tá de boa! Dei uma espalhada no grupo. Oh, shit! Tem alguma coisa pra acordar, pessoas? Deixa eu ver... Eu tenho que ficar cegada, confusão, silêncio... Olhoso... 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 Ficou estranho, não é assim que se escreve, não? É... Eu parei e comecei a cogitar a possibilidade de eu estar errada. Calma... É... Colírio, não... Antídoto, antídoto... Acorda, não... Éter, não... Tossão... É verdade, eu tenho que dar um tapa na cara dele pra ele acordar então, tá? Tá bom. Eu não vou ficar com vocês porque senão eu vou acabar me ferrando no processo. Vou tentar ficar um pouco longe. Também não tem nada que te condenar, né? Ah, não! Tem um... Nossa, ele tira dormir sim! Sucesso! A questão é só eu não morrer no processo que dá pra acordar. Deixa eu ver quem tomou dano aqui... Tirando o Sidão? Não vai dar ninguém, né? Ah, tá... Não estou a fim de perder o Construct tão cedo... Deixa eu ver... Não, não vou muito pra longe não, porque o meu turno vai acabar daqui a pouco. Eu vou precisar ser restada. Eita! Uh! Não vou colocar como momento... Normalmente sempre fazia um momento dos bosses do Zodíaco quando a gente matava eles. Mas esse, como eu upei... Acho que talvez um pouquinho demais... Não foi aquele sacrifício. A gente não lutou cinco vezes e falhou nas quatro primeiras, né? Então eu não vou deixar esse decomento não. Hashmol! Traga a ordem para cá! Para onde eu falhei! Para o primeiro e para o segundo também. A mina vai poder entrar na minha party? O negócio ficou assim e eu esqueci que esse negócio aparece na comemoração de batalha, né? Por um momento eu pensei que a mina ia entrar para o meu time. Minha mente treme só de pensar nessa energia do mal que jazia escondido neste pequeno cristal. Eu achava que essas relíquias sagradas da igreja não passavam de pedras com cores estranhas. Eu não sabia que elas realizavam tais milagres. A verdade foi bem guardada de você e de Zodí. Nem o Igor Fih sabia de sua verdadeira natureza antes de se tornar um Lokav. Foi como pensei. Lord Fulmarvi guia até mesmo a mais confessa intriga até seu fim. O que eles desejam? Eu não consigo ver o fim deles. A julgar por Riovenis, eles já possuem poder suficiente para derrubar um exército inteiro. E ainda assim, eles não ousam isso e nem mesmo ostentam. Deve haver algum motivo nisso. E esse motivo há de ser nossa resposta. Com certeza eles querem pôr as mãos em algo. O Lokav é cruel e perverso e não pode ser abatido pelo homem. Todos os contos e lendas mostram a mesma coisa. Então é isso. Mas eu já vi um monstro desses abatido. Eles não parecem ser aqueles demônios imortais de que a lenda fala. As lendas não passam de histórias imbalizadas com novos contos. É provável que os Lokav não passem de monstros comuns. Vamos rezar para que você esteja certa. Eu confiarei a Horacite a você. Mas peço um favor em troca. Leve-me com você. O que eu falei sabia que ela ia vir para o meu grupo. Eu tenho que saber o que fez meu pai ficar assim. E também tem outra coisa que eu gostaria de saber. E o que é? Meu pai fez uma coisa intrigante. Ele deu a pedra de Capricórnio para o Lorde Dessenderg. Mas eu não consigo entender o porquê. Ele deu a pedra do Zodíaco para o meu irmão? Permitir. Permitir. Cavaleira divina. Tomarei água. Tome água você também. Toma uma água. Está perdoado porque tem um gato no seu colo. E aí. E aí. Humores. Mesmo sempre. Caralho tem isso para porra. Profundidade do lago Poescas. O porão da adega. Roubo final de zerro. Convidado indesejado. Guizal verdes. E jogos de azar. Caralho. Calma. Deixa eu pensar com carinho né. Quando eu pescava no lago. Notei algo no leito do lago. Que poderia ser os restos de uma estrutura. Poderia ser ruínas? Ai. Ao escavar uma nova adega em minha propriedade. Encontrei um calabouço. Tipo. A aparência desagradável. Sem dúvida. Uma relíquia do passado. Ao pensar o que poderia haver lá embaixo. Me tira o sono. Por favor. Investiguem. O roubo final de zerro. Recentemente recebi uma nota. Eu imploro. Salve a minha filha desse canalha sujo. Pai de Fokara. Querida Fokara. Em breve seu coração será meu. Ok. Vamos mandar uma galera pra lá. Pra... Eu não quero perder essa continuação da história. Sabe? Item convidado indesejado. Uma casa velha que... Des... Que? Que pensavam estar abandonada. Agora mostra sinais da presença humana ou desumana. Por favor. Dê uma olhada no local. Pois isso está causando um alvoroço entre os habitantes da cidade. Tem que saber eles. Precisa-se de ajudantes. Todo o nosso estabelecimento foi reservado para uma festa. E precisamos de irmãos de obra extra para executar as tarefas durante as celebrações. Pagamento começa em dois mil guios. Bistrô Chocobo Guizal. Sabe o que é isso? Todos Chocobo que eu mandei embora estão fazendo uma festa de arromba. E não me chamaram. É... O navio Cassino Blackjack está ancorado na praia. Segundo minhas fontes, a máquina mais distante do lado direito tem sido bastante generosa. Pode valer a pena tentar. É... Eu vou nesse... Eu tenho dúvida nesses dois por causa que eu achei legal esses daqui. Exato! Não me chamaram para a festa ou me contrataram para o emprego. Chit! Sabia que eu não podia ter confiado. Ele sumiu! Procurem na ala leste! Ele se machucou quando rompeu sua cela. Então, não se pode ter ido muito longe. Oh, o que aconteceu? Você está sangrando? Senhorita velha, eu tenho que lhe dizer algo. Oupe seus esforços. Eu lhe imploro, ouça minhas palavras. O homem que matou o Duque Goltana não foi o meu pai. O Conde Orlando, meu pai, foi acusado de traição. Ele fugiu do Forte Besselat com Hansa Biov. E agora ele luta para impedir os planos do Alto Confessor. Eu nunca pensei no Conde como uma pessoa que pudesse armar uma rebelião. A porta não quer abrir? Senhorita velha, você está bem? Senhorita, por favor, abra a porta. Mas se foi o seu pai... Mas se não foi o seu pai, então quem foi? Foi o... Princesa, ele está lhe incomodando? Achamos ele, ele está aqui. Vocês dois, saiam agora. Meu senhor, levante-se. Virem-se e andem em direção à porta atrás de vocês. Mas senhor comandante, isso não foi um pedido... Como que você... Senhor... Eu imploro, não machuque mais. Você cometeu uma tolice, Orra. Traidor! Você não tem o direito de falar comigo. Você age como se não quisesse aquilo que eu... Você age como se não quisesse aquilo que eu fiz. Veja a sua volta. Você vê alguma lágrima sincera? Você não está mais sozinho em seu desejo de derrubá-lo. Eu até livrei o seu pai da morte. Você deveria me agradecer. Ninguém persegue um homem morto. Eu não estou com clima para brincadeiras. Por que você faria uma coisa dessas, Delita? Eu te disse, não disse? Eu trabalho para vê-la como uma rainha de verdade. Nada que você faz é de verdade. Você só quer me usar, assim como os outros. Por que você não confia em mim? O que me diz? Você acredita em mim ou não, ovelha? Eu quero acreditar em você, mas não é uma coisa muito fácil de entender. Volte para os seus aposentos. Eu preciso conversar com o Oham. Por favor, não machuque. Eu não vou machucá-lo. Você tem a minha palavra. Vamos, ovelha. Vamos, vai. Isso, garota. O que eu queria fazer já está feito. Eu só queria limpar o nome do meu pai. Vá em frente. Eu só peço que você faça isso o mais rápido possível. Pare de choramingar, eu não pretendo matá-lo. Isso seria uma perda de tempo. Que utilidade você vê em mim? Seu serviço leal. Ha, outra piada. Eu prefiro morrer a dobrar os meus joelhos em sua reverência. Não, você não faria isso. Eu irei derrubar o céu do norte. E quando esse céu cair, a terra de Vale se ganhará novamente em seu nível. Então, eu constituí... Eu construí... E então, eu construírei um novo reino para o Velha. Mas é claro que o mais alto confessor irá encarar seu julgamento. Eu não sou um cão da igreja. Você está louco? Você sabe o que eu fiz foi... Você sabe que eu... É... Você sabe que eu fiz foi... O que eu fiz foi certo. O que eu fiz, tá certo. Você sabe que o que eu fiz foi certo. Isso é inegável. Um escudeiro comum toma as rédeas da ordem dos cavaleiros e leva um reino desobediente à beira do caos. As massas anseiam por um herói. Eu darei a eles o que eles querem. Usando tudo o que tem para forjar uma lenda. Tem algo de errado nisso? O que? Você quer me matar? Eu sei muito bem que o confessor lhe mandou aqui para me observar. Suas ordens são para matar a qualquer sinal de traição, não é? Faça isso então. Esfaqueie-me com essa adaga. Estou aqui em sua frente, desarmado. Ataque-me. Se você não vier, não venha me culpar depois. É por aqui. Obrigada, friendo! Obrigada pelo follow. Mil perdoem, meu senhor, mas eu não posso seguir o seu ritmo. Senhor pai, eu preciso que você dê uma olhada em algo por aqui. Ah, por meu refri. Você pode me dizer qual é o nome desse cogumelo? Claro, é o mosfungus, meu senhor. Não é um dos venenos mais mortais, mas também não é algo que você queira ter em seu ensopado. Essas coisas podem levá-lo à morte. Agora eu estou curioso. Eu... O senhor não acha que nós deveríamos voltar agora, meu senhor? De que você tem tanto medo? O senhor não sabe? Os mosfungus só crescem nos cadáveres. E bem, dizem que é um mau presságio encontrá-los em uma tumba de família. Dizem que a casa cai à medida que o cogumelo cresce. Então vamos andando. Muito obrigada, meu senhor. Seu pagamento será como prometido. O descanso irá ajudar a esquecer o que você viu. Esquecer o quê? Perdoe-me, pai. Emil? Não, nem meia-noite ainda, Emil. Partimos do castelo. O objetivo era capturar os erros. As estrelas estavam conosco. Nosso inimigo era forte. Permanecemos comprometidos. Saímos vitoriosos. Pegamos nossas coisas. O pai de Fokara veio nos oferecer os seus sinceros agradecimentos. Agradecemos. E... Seria bom se a gente tivesse recebido alguma coisa. Mas é vida que segue. Partimos do castelo, investigarmos a casa abandonada. As estrelas estavam conosco. Trabalhamos com poucas informações. Permanecemos comprometidos. Chegou ao fim, voltamos pra casa. Foi dado um presente como gratidão. Ansiosos olhamos. E é uma bela recompensa em Guil. É, eu podia ter sido melhor. Deixa eu dar uma arrumada na pane. Tirar... Espantar os socobos que nasceram. Lógico que... O negócio que é no lago. E um pescador descobriu. A gente vai mandar quem? Exato, o Aro. Pô, Emil, você não se ajuda assim também, né, gato? Não! Oh, meu Deus do céu! Partimos do castelo em Berry. Para explorar o lago. As estrelas estavam conosco. Encontramos o terreno rochoso. As habilidades de samurai foram de grande ajuda para nós. Quem? Quem? Na missão... No lago... Que o pescador descobriu... É útil. As habilidades de quem? Do samurai! Quem é o samurai? O Aro! Ah, pronto. Conseguimos encontrar o que estávamos procurando. Uma pessoa pode fazer toda a diferença. Ai, cruzamos, corre. Cortamos caminho. O ar sobre nós parecia estar alterado. Seguimos em frente. Uns olhos caíram numa maravilha do mundo antigo. Sorte não poderia ser melhor. Eu rezo para que todas as nossas missões sejam com isso. Falgabar de descoberta. De agora em diante, você é um aventureiro nível 7. Eu já era. Já era nível 7. Você me respeita. O porão da ademba. Investigar a masmorra misteriosa. Os extras estavam conoscos. Conoscos. A missão exige o olhar afiado. Permanecemos comprometidos. Conseguimos encontrar o que procurávamos. O quê? Demos um labirinto. Depois de um tempo, o ar sobre nós parecia estar alterado. Seguimos sempre em frente. E os nossos olhos caíram sobre uma maravilha do mundo antigo. Nossa sorte não poderia ser melhor. Rezo na... Ruínas Roncan descobertas. A gente já tinha descobertas ruínas Roncan, não tinha? Aqui. Nossa, poucos. Muitos. Estão conosco desde o início. O restaurante parecia que é estúdio de tanto cliente. Permanecemos comprometidos. Fomos capazes de completar a tarefa. Começamos a fazer preparativo para voltar para casa. Nos deram uma recompensa. Olhamos para ver o que era. E... What? É um canhão de chocobo. Oh! Posso arremessar chocobos no... No canhão de chocobo. É que está começando a ficar no horário dos gatos, né? Olha o tanto de missão. Destiladeiro da Morte. Diz a lenda que no destiladeiro da morte reside o cadáver de um demônio morto em batalha com um deus. Após eras, ele se transformou em pedra e pode esconder desconhecidas riquezas minerais. O tufão. Tenho ótimas informações sobre um criminoso procurado chamado Bevester Tufão Carzitz. Caralho, nome tão... Tem tanta consoante no nome que está parecendo aquele deus da discórdia, de tormenta, Sisas. Alguma coisa assim. Foi visto na cidade e tem uma recompensa considerável por sua cabeça. Fique de olho. Tenho caminho brutal. Recebi um relatório de alguém que descobriu um novo tipo de planta no bosque de gérminas. Eu gostaria de obter uma amostra, mas o local é lar de todos os tipos de monstros. Por favor, vai e encontre uma amostra dessa planta em meu lugar. E o Memórias. Por favor, encontre comida favorita do meu filho que está nos arredores de Dorter. Ele sempre ganhou o Paprikash de Chocobo no seu aniversário. Mas esses meus velhos ossos estão fracos demais para conseguir levar até ele. Ah, velho plant. Eu vou buscar. Não se preocupe. Castelo, tenta a sorte. Seu luz conosco. Fora destinada para os clientes, permanecemos comprometidos. Eventualmente começamos a cair nanã. Preparamos de volta. A cena ofereceu nananã. Aceitamos de volta lá para casa. Poderíamos ganhar lembranças. A sorte melhora. Memó. Ganhamos uma grana. Nenhuma missão nova. E nenhuma rumor novo. Beleza. Missões. Ah, Eric. Muito obrigada pela raid. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Memórias. Ah, só é só. Fazemos entregas especial. Estava conosco nesse dia. Tivemos que enfrentar um demônio que habitava no deserto para conseguir atravessar. Caralho, era só para levar a comida favorita do cara. Permanecemos comprometidos. Tem um gato que está muito puto com a rede. Por algum motivo que eu desconheço. Fizemos nossa entrega prontamente. Começamos a fazer preparativo. Nossa regrasso foi dado num presente. Olhando para ver o que era. Um prêmio muito generoso. A sorte poderia ter sido melhor. Respa que seja assim. E o bônus foi Guil. Estreladeiro da Morte. Aro. Cario. Tufão. Aran. No Maridank. Descobri um minério precioso. Estreladeiro da Morte. Estava conosco desde o início. Existiu grande força física. Permanecemos comprometidos. Descobrimos uma riqueza. Sem parar extraímos a grande quantidade de minério. Pedra grande e peculiar. Examinamos. Minério com valor além da nossa imaginação. A sorte poderia ter sido melhor. Minério Dimitrio. Tufão. Partimos para a Naoe. Derrotamos Tufão. Estavam conosco. Ele era forte. Para nós sermos comprometidos. Saímos vitoriosos. Pegamos nossas coisas. O grupo descobriu um grande baú. Examinamos. Bolsa escondiu. A sorte poderia ser melhor. Vida que segue. Deixa eu dar uma ajustada no grupo. Tem uma caralhada de chocobo aqui. Não sei nem mais qual é o Araújo. Caminho brutal. O Araújo vai ficar com quem? Exato. Eu, Riccariaro. Trabalho de draga. Garota desaparecida. Avaliação. Chegou recentemente o meu conhecimento que uma das relíquias da minha casa pode ser falsa. Ela foi transmitida através da minha família por gerações. E essa notícia nos chocou. Por favor, descubra se é verdadeira. Alguém, por favor, ache o meu filho querido. Ele sumiu há vários dias. Ele estava usando um chapéu amarelo, bermuda, azul e gibão vermelho. Senhorita Vites, proprietária do alojamento do viajante. Bora. Ahn... Estou estressando conosco. A área não era apenas do lado de várias mãos, mas também de ventos fortes. Perdoecemos comprometidos, obtivemos a amostra, entregamos a amostra. Nossa graça foi dada um presente. Nós olhamos para ver que nossos esforços valeram. Um prêmio generoso. Nossa sorte poderia ser melhor. Estamos contratando mergulhadores. Ganha em fortuna rápido fazer um trabalho agradável. Guia das salva-vidas de Zelténia. Beleza. Aura, o Yu e o Riccari em 10 dias. Deixa eu ver quanto que está a crônicas. Façanhas, tatuais. Ah, o garoto desaparecido já voltou. Partimos do castelo de Zelténia, encontrar um moleque. Estela estava conosco, trabalhando com poucas informações, para não sermos comprometidos. Nos encontramos a tal criança. Começando a fazer preparativo. Nossa regressa foi dando um presente. Olhamos para ver o que era. Uma recompensa em Guil. É isso aí. Falou, Os Franco. Boa noite, Boa Descaspatum. Trabalho de draga. Partimos do castelo. Servimos como mergulhadores. As estrelas não estavam conosco. Ai, obrigada pelo follow. Muito bem-vinda a stream. A missão exigiu força física. Perdemandos sermos comprometidos. O mar entregou a nossa recompensa. Carga a ser encontrada dentro do porão do navio. Baú se destacou entre todos os outros. Tinha dentro bolsas com Guil. Partimos do seu tênis. Determinar a autenticidade de uma relíquia da família. Estavam conosco as estrelas. Trabalhamos com poucas informações. Permanecemos comprometidos. Conseguimos determinar rapidamente o valor exato da Joia. Nos preparamos para voltar. Nosso regresso foi dado um presente. Nos olhando para ver o que era. Era esse negócio aí. É um rabo de rato? É uma cauda de rato. Vamos entregar para o Bahamut. Deixa eu ver o que os... Eu não li, né, os artefatos. Estata de Lilith. Esse ídolo de pedra retrata a Lilith. Uma deusa considerada demônio. E ao mesmo tempo a mãe de toda a vida. Guerreiros através dos tempos. Tem procurado essa estátua. Estou acreditando que lhes daria força. Ah, esse daqui já é antigo. Cachimbo. Espada e moeda. Gato preto. Masca rana. Elmo de desfile. Receita de pão. Amado por crianças desde os tempos antigos. O segredo para fazer esses pães do tamanho de uma mordida. Também chamado de bisnaguinha. Foi esquecido. Esse pergaminho contém a última cópia conhecida receita. Cacabrina. Lugai. Eu li Lugai? Acho que não, né? Sim. O design excêntrico dessa marionete causa um fascínio quase sobrenatural nas crianças. Com o passar do tempo esse ofício se perdeu. Mas as marionetes que ainda restam são muito preciosas. Matéria vermelha, matéria negra, matéria branca, caldo de rato. Muito utilizada entre os feiticeiros como um reagente mágico. Essa iguaria requintada já foi o catalisador para uma guerra em grande escala. Tem um sabor extremamente forte. Reflexões na mesa. A primeira edição de um romance de ficção que descreve a vida do Salvador Mesa. O livro está bastante danificado e somente a introdução permanece legível. As histórias de Nanai. Um diário escrito pelo psicólogo Nanai. Que fornece uma análise profunda da vida vista como um amplo espectro humano. Um capítulo mostra a difícil vida de um apostador. Os acontecimentos importantes escritos nesse livro, se forem verdade, têm o potencial para reescrever as páginas da história. Ele documenta a vida de uma mulher agora esquecida por todos. Crônicas de Enávia. Um relato sobre o castelo Kuz na região de Enávia. Acontecimentos importantes foram escritos em um idioma antigo agora indecifrável. A história de três irmãs está documentada dentro. Pistola mágica. Metralhadora mágica. Dizem que as armas desse tipo eram usadas a bordo de aeronaves em um passado distante. Sua munição pode ter sido utilizada para fins diferentes dependendo da mágica com a qual foram infundidas. E aí a gente volta naquela teoria. Tipo Final Fantasy 1, sabe o que no Final Fantasy 1 tudo é muito medieval. Só que o tempo antes do mundo, da época em que se passa Final Fantasy 1, eles falam que tinham muitas tecnologias no passado. Tinham barcos voadores. Existiam tecnologias que eles nem conseguem pensar nos tempos atuais. E o Tactics dá um pouco a entender isso. Por causa que ele sempre vem com essas relíquias. E eram umas relíquias muito tecnológicas. Eu sei que é só para você colocar essa referência. Mas ainda assim dá a sensação que tem o 12. Tem uma treta muito louca em Vale-se a ponto de não existir mais Vale-se do 12 como a gente conhece. E aí temos Final Fantasy Tatic sendo reconstruído, sabe? Zanmato. Essa daqui a gente já leu. Arby de Mino. A gente não leu esse. Dizem que a alma de Mino, o primeiro mago, está selada dentro da pedra. Como tal, ela é muitas vezes chamada de alma de Mino. Possui o formato de uma vírgula. Vocês perguntando aí por que não rola a Nibia Flight? Então, é por causa que a alma do meu personagem está aprisionada aí dentro. Sorry. É a melhor coisa. Mino está no Final Fantasy II, o Mino está no Lost Strange, o Mino está no Final Fantasy Tactics. O Mino está fazendo o bico em várias outras séries enquanto o Nibia Flight não volta. Excalibur. Forjada em memória lendária Excalibur, que por sinal está com o Cid. Embora seja apenas uma réplica, essa espada é extremamente enfiada. É Excalibur que está com ele, né? E foi usada em um bom número de aventureiros. No Brasil, canhão de chocobo. Essa arma dispara chocobos gordos e cheios de pólvora. Altamente impreciso, ele nunca passou da fase experimental. Ainda bem, eu vou imaginar que são tipo, sabe? No Final Fantasy XV, a Iris, ela entrega para você uma pelúcia de Mugol. E essa pelúcia de Mugol, você usa para arremessar nos adversários e desorientá-los. Eu vou tomar para mim, que são chocobos de pelúcia cheios de pólvora, que vão ser usados para disparo. Chocobos não serão usados para os experimentos desse canhão. Fogo do Amo Santo. A gente já viu isso. Eu vou ver a cidade do lado, porque a cidade do lado é só um teco. É o lado. Ah não, é o Bihimoth. Eu pensei em Bahamut. É o Bihimoth. Um gigante tenha atacado o meu gado. Ele parece viver nas montanhas perto da minha fazenda, por favor. Livre-se dessa besta terrível. Iamon, um agricultor de Bervênia. Aricariu. Partimos de Bervênia, acabar com o Bihimoth. E as estrelas estavam conosco. Nosso inimigo era forte. As habilidades de alquimista foram de grande ajuda. Claro que saímos vitoriosos. Uma pessoa pode fazer toda a diferença. Pegamos nossas coisas para voltar. Descobri um grande baú de tesouros. Examinamos. Tinha bolsa com guião. Tem missões novas. Nada de novo. Emissário de Lionel. O navio de escolta de um emissário do castelo Lionel foi atacado por piratas e afundou. Parece que a carga do navio era muito importante, tanto que a equipe do castelo entrou em pânico. Estou vendo uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Tá bom, vai. Catedona. Catedona. Sou muito tímida, tanto que eu nunca tive uma conversa de verdade com ninguém. Por favor, ajude-me a aprender a falar com outras pessoas. Tá bom. Arã, aqui no mar e o danca vão te ajudar. Arã, aqui no mar e o danca vão te ajudar. Arã, aqui no mar e o danca vão te ajudar. Arã, aqui no mar e o danca vão te ajudar. Arã, aqui no mar e o danca vão te ajudar. Arã, aqui no mar e o danca vão te ajudar. Arã, aqui no mar e o danca vão te ajudar.